Regiando fake news, alguns sites não estão, alguns sites, alguns jornalistas não estão convivendo com isso, né? Porque se ele espalha uma coisa dessa, é para a manada deles. Isso aí vai para quem assiste aqueles jornais, aqueles canais. É pedido que a maioria do pessoal de direita não assiste mais aquele canal. Nem nada, não é possível, não é possível, seria uma baita de uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia muito grande. Vai ver, né? Netflix, vai ver outras coisas, né? Não assistam aquele canal lá, aquele lá que satisfalha fake news. Olha, cara, é narrativa como eles falam, né? Criar narrativa. Vamos jogar essa narrativa aqui. E o nosso povo vai aceitar isso aqui igual, é igual tirar a balinha da boca de criança, né? Vamos jogar lá e eles pegam de boa, tranquilo, não vão falar nada, não vão fazer beijinho. E quando todos acordarem, já vai ser tarde demais, né? Vai ter mais o que fazer, infelizmente, é o rumo que o nosso país está tomando. Já, já. Tapé, tapé, eu lembro do ex-presidente, até esqueci o nome do ministro lá, do Bolsonaro, cara. que eles falaram que ia virar, né? O nosso vizinho aí, o Brasil ia virar o nosso vizinho em seis meses. O outro vizinho aí, em um ano. Eu acho que ele errou, né? Foi antes, virou bem antes do que a gente esperava. Tchau. Tchau. Tchau.